Cheguei de Paris dos castings da Fashion Week e recebi um mail que estava em opção para a Prada fazer o casting em Milão para outono e inverno de 2017. Perguntei à minha agência porquê a Prada e eles disseram que gostaram muito de mim e que a casting director queria me conhecer. E eu fui para Milão, fiz o desfile. Eu mal cheguei a Milão, a Prada queria me conhecer em pessoa. O meu driver levou-me à Prada, eles conheceram-me e depois fui para a agência porque o meu booker estava empolgado. Mal pisei a passarela da Prada, sentia que estava em outro mundo porque a música, a vibração, as pessoas, o gosto é totalmente diferente, não há nada disto a nível nacional. Conheci muitos modelos de todo o mundo. Fazemos os fittings e estava lá designer da Prada, olhava para nós e dizia se nós podíamos entrar dentro da passarela ou não. Vários modelos estavam sempre a mudar a ordem da fila, era um bocado complicado. Toda a gente bateu palmas e ficaram todos muito contentes pela Prada ter sido um sucesso. A primeira vez que eu ia desfilar estava todo empolgado. Era uma experiência totalmente nova para mim e eu não sabia, agora já me habituei. Muitas câmaras, muitas pessoas a olhar em sapatia, a luz é muito intensa. Ao longo do tempo eu tenho evoluído no meu modo de andar e de desfilar. Eu, quando for grande, quero ser designer gráfico. Na área de logotipos e design de comunicação. Se estiver bom no meu lado, talvez eu desista de ser designer gráfico, não sei.